No último episódio do Doce Bagunça, a prova vai ser em duplas. Vai me atrapalhar. Se vira, meu filho. Não, não, não é nada. Ela tá roubando. O público votou e escolheu eliminar você, Carol. Eu gastei muito dinheiro pra vir até aqui. Passagem, gastei alimentação. O Júlio Cep não deu nada pra gente comer, tá bom? Isso aqui é um almoço de protesto. Eu não deveria estar saindo agora. Chocolate. Isso é um bom sinal. Parabéns pra vocês, semifinalistas. Vocês estão super perto do prêmio de R$ 1.500. E pra vocês, como é que é chegar até aqui? Ah, é emocionante. Nunca imaginei. Tô aprendendo do zero. Aprendi muita coisa já. É muito gratificante. Pra ser sincera, eu não tava apostando muito em mim, não. Eu achei que eu ia ser eliminado. Eu agradeço a todo mundo que acreditou em mim, na minha simplicidade. Hoje a gente vai ter a prova mais difícil até agora. Vocês vão ter que fazer uma escultura de chocolate. Não, não, não. Posso ir embora agora? Nesse desafio, vocês vão ter que temperar o chocolate, moldar as partes da escultura e montar igualzinho a referência. Gente, o que é temperar um chocolate? Eu só tempero arroz e feijão. Pra essa prova, vocês vão ter uma hora. Ah, uma hora de boa. Começando agora. Vamos lá. Qual método de temperagem você vai usar? A espátula, né? O método Deus Ajuda. Eu não sei nem o que é isso. Agora eu acho que tá no ponto. Que agonia, parece que vai derramar. Eu sou virginiana. Acho que eu vou virar confeiteira. Se eu não ficar, já valeu a pena por isso. Vou dar meu jeitinho. Essa é a temperagem aqui, olha. Alugou um triplex na minha cabeça. Quanta lambança, Jesus. Vou dar uma limpadinha aqui. Coisa rópida. Eita, que delícia. Tô concentrada porque essa prova é muito difícil pra mim. Agora eu vou levar tudo pra geladeira. Seja o que Deus quiser. Quiser. Eita, mas queira. Dá umas batidas. Eu tinha que deixar secar naturalmente. Mas como eu tô sem tempo, vou precisar colocar ele na geladeira. Ai, já tá quase duro. Quase que eu perco esse chocolate. Quantas bolas eu tenho que fazer, gente, aqui? A referência tá do meu lado. Ô, cabeção, aqui, ó. É muito difícil, pessoal. Não é fácil essa vida. Hoje eu tô tão em paz. Eu acho que era aquela energia da Carol. Caótica. Ai, meu Deus. Nunca usei esse negócio. Bora começar a juntar as bolinhas que eu já tô atrasado. Ai, foi. Acreditar. Eu não. Essa parte de pintar é bem legal. Gostei dessa parte. Agora eu vou começar a montagem. É a parte mais difícil. Jesus, que complexo. Torre 1, torre 2. Ai, eu esqueci de pintar esse. Jesus amado. Gente, eu tô tão nervoso que eu mal tô conseguindo sem falar. E minha orelha tá toda vermelha, olha. Tem alguém falando de mim. Espero que não seja vocês. Merda. Gente, aonde? Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não. Tudo indica que eu vou terminar antes do tempo. Então, considerem isso. Finalizei. Não, 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 não. Peraí, Júlio. 7. 6. 5. Essa bola vai ficar, Júlio. 4. Isso. 2. 1. E... Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. Feliz. Tentei seguir o modelo o máximo possível, mas confesso que eu sou meio bugado com essas coisas abstratas, coisas de ângulos. Eu não funciono sob pressão. Faltou só um. Eu nem sei onde eu tinha que colocar. Ai, mano, essas bolinhas aqui! Só pra vocês lembrarem, essa é a referência que eles tinham que reproduzir igualzinho. Então vamos ver os resultados. Esse é o da Daiane. Do Léo. E o do Matheus. Agora com vocês. Quem você acha que foi o pior e não vai pra prova final do Doce Bagunça? O nome mais comentado vai ser eliminado no próximo episódio.